Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler, o Gabriel tá pegando um paninho pra passar ali, o Ike já tá achando que é ração pra ele. Ele vai limpar as cadeiras, ou seja, não lavei bem lavado, né? Não, ficou manchado. Diz ele que ficou manchado, mas é porque eu deixei secar algumas no sol. Gente... Olha isso! Ai, Ike, é o paninho, meu filho. Vamos pôr alguma coisa. Ô gente, eu vou fazer agora nosso almocinho, eu tô um pouco atrasado, então deixa eu pegar o tripé aqui. Prontinho, vamos lá. O que eu quero fazer? Vou fazer um quibe de forno maravilhoso e super fácil, só que eu esqueci que ontem era pra eu ter feito a coalhada, porque eu também queria uma coalhada pra comer com umas torradinhas. E eu esqueci de fazer ontem, então vou fazer neste momento, mas aí vai ficar pra noite, porque a coalhada demora um pouquinho mais. Só que é super fácil, então vem com a gente. Se você é novo, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vou começar pela coalhada colocando leite pra ferver. Então, vou colocar nessa panela aqui mesmo. O leite, gente, eu vou usar um litro. A receita da coalhada são dois litros de leite pra um potinho de iogurte, mas eu não tenho outro leite. A gente era pra ir no mercado hoje, mas a gente ficou com uma preguiça de sair de casa. Então a gente vai fazer somente com o leite mesmo. Um litro de leite pra meio copo de iogurte. Então, essa é a receita da coalhada. Então eu vou passar o leite pra cá. Quando começar a levantar a fervura, eu desligo e deixo esfriar um pouquinho. Agora eu vou colocar uma xícara de água pra ferver, pra gente fazer o quibe. Na verdade, eu vou hidratar esse trigo ainda. Então as receitinhas vão ficar misturadas, mas eu vou deixar na descrição, tá, gente? Olha lá. Uma xícara de água. E hoje está um dia maravilhoso por aqui. O tempo que iria fechar, eu já replantei. O Gabriel falou assim, Henrique, sobe, chega. Porque logo de manhã eu estava replantando algumas orquídeas. Depois eu mostro pra vocês. Agora eu vou pegar o trigo, que é esse trigo pra quibe. Onde está? Meu Deus, tá uma bagunça. Será que tá aqui embaixo? Aqui, ó. Comprei esse trigo pra quibe. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. E eu vou colocar, eu vou usar uma xícara também. Então uma xícara, eu não vou fazer muito, gente. Porque, né, só pra nós dois. Então eu vou hidratar uma xícara de trigo em uma xícara de água. Eu tô aqui copiando minha própria receitinha, gente. É isso mesmo. Uma xícara de trigo, uma xícara de água. Eu preciso ir lá na horta pegar hortelã. Eu espero que tenha. Tem, tem bastante. Você falou que tinha pouco, tem bastante. Porque o Gabriel tem tomado chá de hortelã, gente. Então toda noite agora ele viciou no chazinho de hortelã. Falei, só deixa. E agora ele também não quer mais que eu dê banana pra Vilma. Porque ele falou que não sobrou pra ele. Que eu dei tudo pra galinha. Ó lá, uma xícara de trigo. E aí eu vou esperar a água ferver pra hidratar aqui. Eu deixei descongelando também a carne moída. Só que ela não descongelou. Então vai para o micro-ondas. Vai descongelar no micro. Porque não dá pra esperar mais não. Ó gente, eu vou usar meio quilo de patinho moído, tá? Então eu vou descongelar aqui no micro-ondas. E aí enquanto descongela, eu vou deixar o trigo aqui, gente. Meia horinha, 30, 40 minutinhos. Nessa água fervendo, ó. Então eu vou medir a própria xícara aqui, ó. Um e um. Uma xícara de trigo. Uma xícara de água fervendo. Dou uma mexidinha. Se eu achar que é pouco, vamos ver que ele vai dar uma inchada agora. Mas eu tô achando que pode ser que eu dobre essa receita. Mas eu não quero fazer tanto assim também não, pra gente não enjoar, né? Eu vou cobrir com papel filme. Eu até citei, mencionei esses dias num vídeo, que eu guardo ele na geladeira, né? E muita gente fala assim, mas como assim na geladeira, gente? Porque é muito mais fácil, ó, pra você tirar ele. Então eu guardo na geladeira. Foi o Gabriel que veio com essa ideia. E realmente é muito melhor. Porque lá no cantinho, eu tenho um outro rolo agora. Eu deixei um outro rolo lá, porque eu uso às vezes nas plantas, né? E é muito mais fácil a gente tirar a ponta, porque eu não tenho aquele suporte, quando ele está na geladeira. Então fica a dica aí. Agora são... Nossa Senhora, Gabriel, vai ter que comer um lanchinho. Já são meio-dia e quarenta. E então vou deixar aqui uma meia horinha, esse trigo hidratando. O leite tá quase fervendo da coalhada. Praticamente um... Vai ser o dia árabe por aqui. A gente tem pimenta síria, que faz toda a diferença também, que eu amo. Ó, que é o seguinte, gente. Uma xícara de trigo, uma xícara de água fervendo, meio quilo de carne moída. Aí eu vou triturar uma cebola, sal, limão. E vou colocar pimenta síria, hortelã, manteiga e azeite. Então, eu vou lá na horta pegar a hortelã. Pra coalhada, eu só vou temperar ela com sal e azeite depois. Então é bem facinho também. Mas antes de ir na horta, eu vou esperar esse leite ferver. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá vendo que tá começando a levantar fervura? Só deixa chegar mais bolinho aqui. Porque aí eu vou desligar e eu vou esperar esfriar um pouquinho. Eu não tenho... Ó, tá quase fervendo. Eu vou desligar já. Pronto, desliguei. Eu não tenho termômetro, gente. Mas tem que ficar cinquenta e poucos graus. Eu não sei direito. Só que eu coloco o dedo. Lava a mão, óbvio. E ponho o dedo. Se eu aguentar ficar com o dedo por dez segundos, é porque tá na temperatura certa. Então é assim que eu sei quando tá no ponto aí da coalhada. Essa aqui vai ficar pra noite, né? E cadê os bebês do papai? Cadê? Cadê a Maria? Ó, ela já se lambendo toda, achando que é alguma coisa de comer. O Gabriel deu comida pra ele. Agora, onde ele está? Ó, onde ele está? Tomando aguinha. Uai, ai que vai parar? Desistiu de tomar aguinha, meu filho? Você desistiu? Ó como ele fica, ó. Todo molhado. Deixa eu limpar. Deixa eu limpar o olhinho. É muito lindo, filho. Gente, vou lá na horta agora. Então vamos lá na horta. Já peguei o potinho aqui pra colher hortelã. Só quero mostrar a peixinho, gente. A peixinho está nascendo. Olha que gracinha, ó. Não parece um peixinho mesmo? Columéia peixinho. Olha lá a florzinha dela. Realmente lembra um peixinho. Então aqui eu tô até achando as vagens da Dipladênia. Eu tô achando que ela tá até pegando bastante sol, mas deixa que ela se adapte aqui, né, filho? Né, meu filho? Vamos lá na horta comigo? Vamos, meu rei. Deixa eu pegar aqui, gente, o potinho. Preciso cuidar dessa dianela. Ontem eu lavei a varanda e eu larguei tudo aqui. Nem guardei as vassouras, nem nada. Deixei tudo aqui, vamos. Ele cai na minha frente, ó. Parece um cavalo correndo. Ai, pausa, gente, que eu não vou aguentar. Vou ter que levar umas jabuticabas também. Não faz parte da receita, não. Mas é só pra não deixar pra Maria ficar comendo sozinha. Que eu também gosto. Adoro essa. Ó, essa aqui é jabuticaba híbrida. Ela dá o ano inteiro. Tem mais um minho aqui. Hoje, o que acontece? Lá no galinha, ele tava tendo uma brigaiada e o Pedro tava lá, né? A Neiva tava apanhando das angolas e o Pedro causando, causando. O que eu fiz? Prendi as angolas, ó. Estão todas presas pra elas aprenderem a se comportar. As sete copas aqui, essa árvore. Olha como tá maravilhosa. Cresceu demais. E aí, deixei elas presas, né? Deixei elas se comportarem. Aqui, eu replantei uma vanda. Deixa o telo pro meu cházinho, hein? Falei assim, ah, não. Eu vou replantar num cachepô. Porque eu achei que valorizou ela. Deixa o telo pro meu chá, Henrique. Então, eu deixei ela aqui, ó. Olha que graça. Eu coloquei a barba de velho aqui. Tem gente que fala que é barba de bode. Fiz uma mudinha. Só peguei um pedaço e coloquei aqui, ó. Então, essa vanda, deixei aqui. E no toquinho onde ela estava, eu plantei essa dendróbion. Ó, que era nesse toquinho aqui. Coloquei bastante musgo pra reter a água. Vamos lá. Vamos lá, que eu vou ver se o Gabriel deixa o hortelã. Não, eu que tô falando já faz tempo. Ai, que susto. Eu já tô falando faz tempo. Ele já vem com o microfone, então. O povo já tá sabendo que eu falei e você não. O quê? Eu falei, deixa a hortelã pro meu chá. Você falou lá de cima? Será que funcionou? Não sei, mas eu tinha falado. Deixa a hortelã pro meu chá. Gente, então pega lá a hortelã, Gabriel. Toma, eu já colhi umas jabuticabas. Antes da Maria? Antes da Maria, né? Ó, o açafrão. Ó, vem ver quanto, Henrique, tem aqui? Que você achou que não tinha? É que tá tudo bagunçado, gente. É, tem bastante. Ó, pega isso aí, hortelã. Pode pegar bastante, que eu uso uma xícara cheia. Hortelã é uma planta que não gosta de vizinho. Eu sempre falo isso, porque olha só o que acontece. Ela vai por baixo e vai brotando em tudo. Então, as mais fragilizadas acabam morrendo. Hortelã pimenta, esse aqui, ó, gente. Ou hortelã do Nordeste. Isso aqui é tudo praga, que eu preciso limpar. Isso aqui é orégano. Aqui o saião, eu tiro ele e ele volta, ó. Pode pegar. Eu tinha feito, ó, aqui mais hortelã. Hortelã, gente, ele gosta de... Aqui, ó. É, pode pegar. Tá bonito. Isso aqui é mais xixe. Que a gente ganhou sementinha, ó. Só que tá nascendo praguinhas aqui no meio. Aqui eu tinha plantado hortelã também, ó. Mas, ó, não vingou. Tá tudo feio. Temos pimentão. Ó, pimentãozinho aqui. A terramicina que eu coloquei umas mudas. Aqui temos tomatinho. Ó, já vou levar esse tomatinho. Nossa, quase que eu perco. Quase que eu perco ele, Gabriel. Deixa eu ver. Ah, e tenta pegar mais. Eu gosto de usar bastante hortelã. As colheitas, gente. Colheitas do dia. Vou pegar aqui também. Ó, esse aqui tá bonito, ó. Pode pegar que ele vai rebrotar. E o cheirinho, gente, de hortelã. Uma delícia, né? Uma delícia. Tá bom, acho. Tem que confundir pra não pegar praga. Tem umas que se parecem. Tá bom. Vamos ver aqui a batata doce. Ó lá. Batata doce aqui. Tá dando? Tá. Aqui temos beterraba. Deixa eu ver como que estão as beterrabas. Eu tirei folha pra dar pras galinhas. Deixa eu ver se tem beterraba aqui. Ixi, pequenininha. E essa? Ó, acho que essa aqui tá maior. Olha, Gabriel. Ih, que bonitinho. Deixa o Pedro ver. Pedro ama beterraba e cenoura. Cenoura a gente desfez. Aqui eu fiz mudinha de alecrim, ó. Estão pegando. Mas eu não tenho cuidado muito, não, gente, daqui. Tá tudo bem bagunçado. Durante essa semana eu vou ver se eu arrumo. Ó, essa aqui é a maravilha. Eu fiz um vídeo dela, muita gente falou. E olha o tanto, Gabriel, que tá nascendo. Porque as sementinhas dela vão caindo, ó. As sementinhas, aqui, ó, pretinho aqui. Ó, mudinha, 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 mudinha. Então aqui eu preciso desmembrar tudo. Tá virando praga já isso aqui. Mas ela é maravilhosa. Ela tem um cheirinho no fim do dia e de manhã cedinho. Que é muito, muito bom. Então vamos lá, né? Tá bom aí de hortelã? Você acha? Eu acho que tá até pro meu chá, eu acho. É, não quer pegar mais nada? Não, né? Depois a gente volta aqui. Que eu não vou aguentar não voltar aqui ainda hoje. Mas eu vou lá ver se o... Que susto, Pedro. O Ike desceu com você? Não. O Ike tava ali na... Ah, tá lá na cadeira. É, o Ike tava lá no banco. Tá com preguicinha. Ó, o limão siciliano a gente colheu. Ai, não vai ter limão pro quibe, hein? Não, eu comprei. Ó, porque aqui o limão teve problema, mas aí a gente faz uma poda que ele vai rebrotando. Durante essa semana eu vou fazer também. Ó lá o Ike, gente. Ó, o rei. O rei da casa. Olha, Gabriel, cheirando minha mão. Por quê? Porque é beterraba, ele gosta. Depois o pai colhe uma pra você, tá, filho? Gente, vamos lá. A carne já descongelou. Eu vou separando aqui meio quilo de carne moída. Eu vou picando a cebola também. Então a cebola, eu vou meio que triturar ela. Porque eu não quero que ela... Eu quero que ela solte uma aguinha, que ela mantenha meu quibe úmido, gente. Por isso que eu coloco uma cebola grande, ó. Porque eu gosto que o quibe fique bastante úmido. Você já comeram um quibe... Aquele quibe seco? Ai, não dá, né? Então eu coloco manteiga, coloco cebola. Às vezes eu até coloco sopa de cebola, que ela dá um gostinho muito especial. Então ela eu vou meio que triturar nesse negocinho que eu amo. Só que aqui você tem que tomar cuidado, porque se você faz demais, ela vira uma pasta. Pra alho, isso aqui também é maravilhoso, ó. E o puxe, puxe, puxe. Ó lá, vamos ver? Bem trituradinha. Vou passar pra cá. Ela, na verdade, eu deixei ela bem trituradinha. Então se ficar muita água, é bom também escorrer, né, gente? Pra não ficar aquele quibe encharcado. Eu não quero que ele fique seco, mas eu também não quero que ele fique encharcado. Mas depois a gente vai jogar um azeitinho por cima. A gente tem azeite? Ai, que susto, porque eu lembro que eu tinha usado um restinho de um, falei, não sei se a gente tem fechado. Porque a gente tá naquela situação, novamente, em que a gente não fez mercado. Então sabe quando a gente tem que realmente se virar nos 30? Só que a gente hoje não foi no mercado e eu quero ir comprar coisas saudáveis, porque a gente não desistiu da nossa semana saudável. Pronto, vamos ver aqui. Ó, tem bastante cebola. Uma cebola inteirinha. E agora o que eu vou fazer? Vou deixar ela aqui reservada, enquanto o trigo ainda tá hidratando. E daí eu vou separar meio quilo de carne moída também. A carne eu vou ter que tirar a água, porque como tava descongelando no micro-ondas, soltou um pouquinho de água. Vamos ver aqui, gente. Eu vou pesar. Vou pesar pra gente colocar certinho na receita. Pronto, ó. Um pouquinho mais de meio quilo, tá ótimo. Já separei aqui tudo. Deixa eu só ver se o leite já tá bom. Ó, ainda não. Tá bem quente. Eu não aguento ficar com o dedo nem dois segundos. Quem dirá? Dez. Então vamos fazer o quibe. Quando você coloca muita água no trigo, pode ser que você precise com uma peneira escorrer ele, tá? Nesse caso aqui não precisa, ó. Filma aqui de perto, Gá. Ele já tá bem hidratado e ao mesmo tempo ele tá sequinho. Então assim, o que a gente vai adicionar aqui dentro? A carne. Eu tô achando que eu vou pegar um negócio maior pra eu fazer. Pegar aqui maior, gente, porque aí eu consigo mexer bem. Então vamos colocar meio quilo de carne moída. Aí o trigo que a gente já hidratou. Então a gente, gente, não tem muito segredo não. É só misturar tudo. É bem facinho de fazer. Eu também gosto de quibe cru. Você gosta? Não sou muito fã não. Você gosta? Eu tava pensando. Essas vezes eu tava vendo uma mesa... Cebola. Uma mesa de banquete assim, sabe? Tinha um banquete só de comida árabe. Hum, eu amo. E tinha tanto quibe assado, tanto quibe cru. Eu não sou fã de quibe cru, não. Eu gosto, mas eu tenho... Eu também tenho uma má impressão. Eu gosto, mas não é sempre, sabe? Ó, gente... É, não é uma coisa que chama minha atenção, não. Então aqui a gente vai mexendo tudo. Eu vou colocar suco de um limão. Se você não gosta, você coloca só meio, tá? Meio limão. Eu vou colocar na descrição exatamente o que eu tô colocando aqui. Vou colocar a xícara de hortelã, que eu já lavei, ó. Tá bem picadinho aqui, que a gente vai misturar tudo. Caprichou na hortelã, hein? Ah, mas tem que caprichar. Esse quibe sem hortelã não é quibe. Ah, tá. Daí eu separei algumas aqui, ó. As bonitinhas pra eu decorar por cima depois, tá? Vou colocar uma colher de sopa, ó, de pimenta síria. Não pode exagerar, gente. Uma de chá tá bom. Uma de sopa que eu gosto. E uma colher também de sal. Deixa eu pegar uma outra colher aqui. E uma colher de sopa rasa de sal, tá, gente? Ó. Depois a gente acerta qualquer coisa. E a gente vai mexendo bem. Pra dar liga aqui, eu vou usar manteiga. Umas duas, três colheres de sopa de manteiga. A gente mexe bem pra dar liga, ó. Se o seu não está dando liga, você pode colocar umas pedrinhas de gelo aqui nessa hora. Porque o gelo vai ajudar. Ó, principalmente a minha carne, que como eu descongelei no micro-ondas, pode ser que não dê tanta liga assim. Então eu já vou colocar aqui três colheres de sopa de manteiga. Manteiga eu não tenho. Manteiga eu vou usar margarina. E não... Olha, gente. Tá acabando tá a margarina. Tem que fazer mercado. Tem que fazer mercado. Vou rapar tudo aqui. Eu ainda quero que sobe pra untar um pouquinho a forma depois. E aqui a gente vai mexendo. Então, ó. Uma xícara de trigo. Uma xícara de água fervendo. Meio quilo de carne moída. Uma cebola. Uma colher de sopa de sal. Um limão. Uma colher de sopa bem rasinha, gente. Uma colher de chá de pimenta síria. Uma xícara de hortelã. E três colheres de manteiga. Eu vou misturar bem, passar pra travessa. E depois eu vou colocar azeite em cima. Sim. Fazer uns cortes. Eu tô achando que talvez essa forma seja pequena, hein? Acho que não. Não vai ser pequena, não. Porque ele não cresce nem nada. Ele vai ficar bem compactado assim, sabe? Bem compactado. É pra você já pensar em planta, né? Bem compacto. Bom, Gal, eu tô só com manteiga que atravessa. Eu tô com os olhos ardendo por conta da cebola. Que a pessoa exagera. Nossa, mas o cheiro tá super gostoso. Tá maravilhoso. Cheirinho de limão com pimenta síria. Hortelã. Nossa. Vamos passar pra cá delicadamente, né, Henrique? Ó, e a gente vai compactando bem assim. Aí, gente, eu nem vou colocar folhinha de hortelã agora, tá? Só quando eu tirar do forno. O forno eu já deixei pré-aquecendo. Vou deixar aqui bem bonitinho. E é rápido ir no forno, né, Henrique? Ah, uma meia horinha. Meia horinha até dourar em cima. Tempo de fazer o arroz. Tempo de fazer o arrozinho. Ou seja, eu já tô tendo funções aqui. Então agora a gente vai alisar bem. Tento deixar retinho. Eu vou fazer os cortes agora. Ó, gente, só assim. Porque aí a gente coloca o azeite nesses sulquinhos aqui. Aí vira. E faz mais. Não precisa afundar tudo, né? É só assim, superficial. É, não é cortar, né? É só... É, só deixar a marquinha mesmo. Um jogo de xadrez aí. Daí agora a gente vem com o azeite aqui nesses cortes que a gente fez. Gabriel falou de xadrez. Ontem a gente tava vendo um podcast de inteligência artificial, né, gente? Porque é uma coisa que buga a nossa mente. Fui dormir duas horas da manhã. Porque esse menino colocou. Falei, coloquei um podcast bom. Tinha quatro horas de duração. O Henrique não é acostumado a podcast. Eu assisto sozinho. Tem uns que assistam que tem seis horas. Gente, como que faz? Eu fui dormir duas horas da manhã. Eu acho que é o primeiro que você assistiu, né? Foi. Só que me prendeu. É gostoso. O podcast é super gostoso. Nossa, eles falando de inteligência artificial. Nossa, gente do céu. E aí, por que que eu falei isso, né? Porque falaram que as máquinas jogam xadrez muito melhor que qualquer um. Então é praticamente impossível você vencer de uma máquina. Aí a gente fica esperando no futuro o que que pode acontecer, né? Tudo. Ah, eu tô achando que tá com pouco azeite. Menino, tá bom. Tá bom, né? Gente, vou levar pro forno. Não vai com papel alumínio? Não, porque eu quero que ele dore bem em cima. Se você... Ah, porque também, gente, eu coloquei... Eu não espremi o trigo. Eu coloquei cebola. Se você quiser pôr papel alumínio, corre menos risco dele ficar seco. Eu não vou colocar e vou... Trinta minutinhos, assim, eu acho que já vai tá bom. A gente já volta aí. Vou arrumar aqui as... Ah, não, peraí. Eu quero ver se o leite... Já... Só mais um pouquinho. Aguentei ficar uns cinco segundinhos. Já, já a gente volta. Hora do arrozinho, olha lá. Coloquei bastante alho, porque eu exagero no alho, eu amo. E a folha de louro já aqui, ó. Agora eu vou colocar o arroz e a água. Gente, aqui, pra coalhada, já tava na temperatura certa. Adicionei o iogurte. Aqui eu vou fechar, vou colocar um paninho. E aí, era pra ficar de um dia pro outro, né? Tô achando que pra esse vídeo, pelo menos, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas depois eu mostro, tá, coalhada aqui, conforme eu for preparando. Porque agora demora. E aqui eu vou fazer o arroz pra gente almoçar. Arroz prontinho, o Gabriel... O Gabriel falou assim, filma logo que eu quero comer. Pelo amor de Deus do momento, a gente só me olhou a hora, gente. Henrique, pode filmar o quibe? Filma o quibe aí, Gabriel. Eu vou... Ele quer mostrar o arroz, a gente quer ver o quibe. Não, vou pegar com a colher. Vamos lá, gente? O Gabriel vai experimentar pra falar pra... Vou pegar com a colher mesmo, tá, gente? Ele não está com cara de que ficou seco. Ah, mas é porque, ó, vai ficar feio. Eu cortei aqui, ficou horroroso que eu derrubei tudo. Então, direito, gente. Vamos cortar decentemente pro Gabriel experimentar. Olha o cheirinho dele. Olha que delí... Ah, menino, tá escorregando. Vai pra lá. Ai, gente, eu fiquei fazendo e filmar. O Gabriel tá com a mão. Eu quero mostrar o quibe. Ó, experimenta. Quer o arroz já? É, é bom. Vamos servir tudo, né? Que eu ia servir só o quibe. Vou colocar pouquinho assim pra fingir que você come pouquinho, tá? E depois você repete. Esse é seu. Ah, esse é meu? Esse é o seu. Por que tem diferença? Porque ele tempera... Porque eu temperei minha salada. O Henrique não tempera salada. Então, cadê o garfo? Experimenta aqui. Porque aí você fala pra gente o que você achou, gente. Vamos lá. Olha o outro aqui que eu fiz. Derrubei tudo. Ele não ficou consistente. Tá quente, hein? É, tá quente, mas eu gosto dele mais friozinho. Será que por isso? Eu acho que pode ser por isso. Tá muito quente. Tá muito quente. Enfim, gente, vai experimentar aí. Vê se tá faltando. Tá bom? Tá faltando sal, nada? E é isso, então. Vamos almoçar. Vamos almoçar, gente? Eu vou deixar tudo na descrição. A coalhada vai ficar pra um próximo vídeo. O próximo eu mostro, tá? Porque, na verdade, isso aqui tem que ficar descansando pra coalhar. Depois eu vou colocar no saquinho, penduradinho assim na pia. Pra tirar o soro. Depois vai pra geladeira. Não sei, não. Se vai rolar pra jantar isso hoje. Eu tô achando que vai ficar pra amanhã. Mas é isso, gente. Super beijo. Amanhã estamos de volta por aqui. Beijo, Gá. Um beijo. Um beijo que a gente tá com fome, gente. Beijo. Tchau. Um beijo que a gente tá com fome. E aí E aí Obrigado.